A ideia surgiu numa conversa entre a minha mulher e o meu irmão e eu quando estávamos a pensar um bocadinho em que é que conseguimos ajudar, portanto nós felizmente, diretamente não fomos impactados, mas muitas pessoas à nossa volta foram, mais e menos, a minha mãe, por exemplo, e outras pessoas também, e a verdade é que ao ver isto estávamos a tentar procurar uma forma de ajudar, começámos a pensar se podia ser através de dar dinheiro, tentar querer ajudar numa bolsa de estudos para alguém que estivesse a precisar, ou algo assim, a verdade é que estávamos a ver que para já isso ia ajudar uma pessoa só e mesmo assim não sabíamos como é que ia ser aplicado, ia ser um bocado de curto prazo, e vimos que se calhar o melhor era tentar ver como é que conseguimos fazer o leverage da rede que temos amigos também, que hoje em dia já têm carreiras em Portugal e fora, e a partir daí disponibilizar o nosso tempo para ajudar como pudéssemos, seja rever CVs, ajudar com a preparação para entrevistas, ajudar uma pessoa que não está no meio digital a pensar como é que é aquilo trabalhar no meio digital, e começou, e a ideia foi por aí, a criação da iniciativa depois, a materialização disto, foi tudo muito quase comprovar o conceito, portanto foi criar um site no Wix, que basicamente eu não sou programador, trabalho em product management mas não sou programador, e portanto criar um site no Wix acho que qualquer pessoa consegue criar, e foi um bocadinho por aí de criar uma coisa fácil que fosse uma pequena bio de cada voluntário, como é que esse voluntário estava disposto a ajudar, o que é que ele faz, e as bios acabam por ser muito uma descrição profissional barra pessoal também, e aí a partir daí era disponibilizar, esta pessoa está disponibilizar o seu tempo, pode ser contactada, está disposta a ajudar-te nestas áreas, contacta, aproveita esta ajuda que está disponível, e o contacto é feito de um para um, portanto cada pessoa que vai ao site procura a pessoa com quem gostava de falar, da área que lhe interessa, e basta carregar no contactar, e a partir daí começa por e-mail, mas depois muitas vezes rapidamente passa para uma call, ou para uma chamada de telefone, ou outro meio que preferiram. Desde a parte de estudos, que mesmo assim já muitas universidades começam a tentar incluir, mas também a parte um bocadinho, às vezes o que nós temos visto é que muitas das pessoas que se calhar agora repensam e querem entrar no digital, e que já têm carreiras perfeitas, muitas vezes não valorizam a experiência enorme que já têm em outras áreas, e que acabam o digital por parecer este monstro que eu vou ter que começar do zero. E muitas vezes esquecem, por exemplo, pessoas na área comercial vão ter uma experiência espetacular, e se calhar é mais fácil aprender a parte técnica que seja da área digital em que querem trabalhar, do que se calhar desenvolver os soft skills, desenvolver ao longo de uma carreira até agora. E essa parte de transferable skills é um conceito, pelo menos pelo que temos visto nas interações, as pessoas ou desconhecem tudo, ou não pensam nisso porque acabam por se desvalorizar um bocadinho, e é mega importante. A parte técnica de estudos, ou de como é que uma pessoa se pode formar, acho que às vezes também não é conhecida a quantidade de recursos que já há, e que seja recurso até, como sites como o de mim, esse tipo de sites, às vezes, que já têm, ou têm formações da Google, e há coisas muito boas, ou grátis, ou muito baratas também, e que acho que são espetaculares, estão disponíveis, mas nem sempre. Ou são conhecidas, ou parece que são uma coisa muito distante e muito complexa de fazer ou de começar sequer. E acho que às vezes mostrar quão fácil é começar e tomar esse primeiro passo, acho que é o que tem que se mostrar e tem que se parecer que não é uma coisa que está distante, não é uma coisa que é preciso investimento de milhares de euros para uma pessoa começar esse tipo de formações. Uma das coisas também que foi um bocadinho, e de uma perspectiva muito pessoal que tínhamos na criação desta iniciativa, era em algumas coisas, que é, por um lado, isso que estás a dizer dos especialistas, eu concordo perfeitamente e estou sempre a dizer. Eu, para mim, além de estar a dizer que é especialista em marketing digital, é muito complicado, praticamente impossível alguém dizer isso, lá está como estás a dizer, há 30 mil áreas diferentes em que as pessoas não consideram, e muitas vezes eu acho que vemos muitas pessoas a vender banha da cobra, infelizmente, e muitas pessoas a comprá-la, exatamente por causa dessa ingenuidade que existe. Uma das coisas, no conta connosco também, era um bocadinho até quase de garantir que algumas pessoas, se calhar, não eram enganadas nesse aspecto, porque a ajuda como é grátis, cada um de nós é dar a opinião que nós temos, lá está, muitas vezes será pessoal, e não é a verdade absoluta, mas ao trabalharmos em áreas tão diferentes, mostra, por exemplo, só a parte de digital marketing, dá para ver a diferença que pessoas temos ali, em áreas muito distintas, em empresas muito distintas, e é boas pessoas também perceberem que isso acontece. Outra parte também que vemos imenso, e relacionado também com isto, é que, é o facto de haver não haver carreiras tão lineares, não haver aquela coisa, uma pessoa sempre começou num trabalho, começou numa área, tem que fazer aquilo tudo naquela área, seja digital marketing, seja no que seja. Eu, na minha carreira, já estive em consultoras de IT, já estive em agências de publicidade e agora estou no lado do cliente, estou num produtor de pneus, que eu nunca pensei estar nesta indústria. E a verdade é que o que eu estou a fazer não é trabalhar diretamente nos pneus, mas é criar nas novas soluções de mobilidade de Bridgestone. E aqui também vejo muito, nós somos um departamento a trabalhar de forma muito diferente, se calhar, do que outros departamentos estão, a troca de conhecimentos é mega importante, mas também reconhecer que especialistas, há especialista, lá está, há pessoal de pneus que sabe realmente o que é que se está a falar, mas quando já se chega, por exemplo, para deste telemarketing já precisamos de vários especialistas e há várias áreas, mas já precisamos de vários. E eu, lá está, eu muitas vezes, grande parte do meu trabalho, eu acho, é muito mais misturar conhecimento, curiosidade e ser o seu comum em termos de relacionar-me com pessoas de áreas diferentes, como Product Manager e trazer isto tudo em conjunto, muito mais do que achar que como Product Manager eu vou saber de design, development e tudo, um bocadinho disto ao marketing e saber essa parte toda. É muito mais ser um agregador de conhecimento e tentar trazer as pessoas todas em conjunto do que um especialista do superassumo da batata-frita e saber isto tudo. Eu acho que é isso e lá está. E depois também é um bocadinho a questão de aprender e às vezes até é interessante tentar aprender coisas que estejam diretamente relacionadas, mas também não. Então, eu às vezes tento fazer cursos completamente ao lado e literalmente me mandaram tipo para fora de pé, eu agora estou a tentar fazer um curso de Mergers and Acquisitions que é completamente me mandaram para fora de pé do que é o meu conhecimento, mas é o interesse pessoal ao lado e ao mesmo tempo estou a tentar fazer cursos dentro da parte que me interessa, de como é que as organizações estão a mudar para esta parte digital, como é que uma pessoa consegue trabalhar com uma organização que tem quer um clash um bocadinho às vezes de parte etária, de parte de experiências, lá está, de uma indústria específica ou digital como a minha empresa está a passar e é muito interessante fazer parte dessa mudança e ajudar a essa mudança. E esta parte de queremos aprender sempre coisas diferentes, acho que é ótimo. A parte que começa a ser complicada às vezes já acho hoje em dia é saber quais são os melhores cursos para também ter, porque cursos já começam a haver quase demasiados, webinares também cada vez há mais, especialmente agora durante a questão da pandemia, há de haver algum fator qualquer, mas de certeza que mais triplicar ou quadriplicar etc o número de webinars disponíveis e o número de cursos disponíveis e afins. E acho que às vezes saber um bocadinho escolher qual o melhor curso para diferentes níveis em que a pessoa esteja naquele momento ou até para o mercado em que está ou para a indústria em que está, é que acho que cada vez vai ser mais difícil e muito mais facilmente será de partilho entre várias pessoas, olha eu experimentei este, eu experimentei este e a ver os reviews e ver então qual é que é o melhor do que tanto, do que uma pessoa conseguir encontrar online, porque cada vez mais vai à procura online e perde-se rapidamente e rapidamente escolhe um bom ou um mau com base em sorte. Do ponto de vista completamente pessoal, eu até acabo por não utilizar muito redes sociais às vezes, agora muito mais, mas é muito pessoal porque eu adoro relações humanas e às vezes acho que às vezes é facilmente as pessoas perdem-se um bocadinho. Na parte da pandemia a coisa que me fez mais confusão foi no início de todo o nervosismo relacionado com a pandemia foi muito a falsa informação a circular e receber informação de pais e familiares mais velhos por exemplo e pessoas mais novas também a circularem, então no WhatsApp por exemplo era só mensagens de histórias falsas e histórias que a certa altura ele recebia a mesma história em três ou quatro línguas diferentes de amigos do estrangeiro, portanto já estava, basicamente alguém havia o trabalho de ver traduções etc dessas histórias falsas e isso fez muita confusão e ver como facilmente isso escalava e logo no início da pandemia pelos vistos havia uma rapariga no Porto que tinha uma, que estava com Covid e numa situação horrível e depois veio ver que era falso, mas no entretanto isso já teve clique em toda a minha família e todo o meu círculo de amigos e era toda uma situação, a forma como estava a crescer numa questão de um, dois dias era impressionante e isto a uma escala global ainda muito pior. A parte em termos de social media acho que tem, lá está, também tem a parte positiva e tentando olhar um bocadinho para a parte positiva que eu achei foi, houve imensa uma procura tentar partilhar boas notícias também no meio disto tudo e acho que infelizmente mídia nem sempre passam tantas boas notícias, as boas notícias são deixadas um bocadinho para o final. Nós, por exemplo, nós com a iniciativa andamos a tentar chegar até aos mídias, andamos a tentar que a iniciativa seja publicada, porque o quanto mais vezes publicada for e se chegar a todas as, o quanto mais pessoas souberem, o quanto mais procura vai haver e a verdade é que nós já conseguimos juntar um conjunto de voluntários ótimo e em boa quantidade que estão perfeitamente dispostos a ajudar e a verdade é que nem sempre estamos conseguindo ajudar pessoas porque até há muitas pessoas que ainda não descobriram o quanto é connosco e portanto nós estamos a tentar chegar. Agora a verdade é que muitas vezes estamos quase a competir com mais notícias e infelizmente mídias mais tradicionais muitas vezes ainda acabam por mais notícias, venderam um bocadinho mais boas notícias. E lá está eu sei, acredito que muitas vezes seja por variadas razões, portanto acho que é um problema que há que se perceber um bocadinho como é que é esse problema e como é que se pode virar um bocadinho. Agora as redes sociais podem puxar um bocadinho pelo contrário. Houve um exemplo nos Estados Unidos que eu exigui muito do John Krasinski com o Some Good News e ele te criou um canal só para boas notícias em que foi espetacular porque de um momento para o outro era um alfado de ar fresco, acho que é assim que se diz a portuguesa, mas português já está piorzinho. Um alfado de ar fresco de um momento para o outro, de cada semana, fossem minutos, fossem dez minutos, o que fosse, mas era espetacular. Só boas notícias e coisas boas de pessoas que fizeram, quer seja na comunidade, quer seja ajudar o vizinho, quer seja uma coisa muito maior, uma iniciativa como Conta Connosco, outra coisa qualquer. E acho que isso social media que se calhar conseguiu trazer muito mais para a luz essas pequenas iniciativas locais, que se calhar um canal, televisão ou um jornal conseguia trazer, ou pelo menos conseguiu transformar uma coisa local e trazê-la à luz para uma escala nacional, mundial, regional, o que seja. E isso é que acho que é o grande poder por um lado. Por outro lado, a parte de disseminação de informação falsa e por um pânico generalizado, isso acho que sim foi um bocadinho um problema e também se viu um bocadinho agora com a parte das manifestações, qual a informação, quando havia a opinião dividida, se as pessoas iam estar a manifestar-se, se por um lado havia a questão da pandemia, portanto as pessoas não se deviam manifestar-se, o sistema era fraturante ou não para as pessoas fazerem neste momento. E aí lá está. E é que é um bocadinho, por um lado eu acho que é bom que traz um bocadinho um debate para cima da mesa, que se calhar às vezes não acontecia, era só mais por mensagens individuais entre grupos mais fechados. Por outro lado, também é um bocadinho aquela questão que toda a gente tem o dono da palavra e o dono da opinião, etc. E nem sempre tem que ser fundamentada, porque em social media é muito fácil fazer um comentário sem fundamentos ou sem dados por detrás disso. E essa parte, acho que às vezes a falta de dados ou a falta de... Tão fácil fazermos um comentário, é tão fácil darmos a nossa opinião, que acaba toda a gente por fazer. Houve a questão do IKEA devolver dinheiro, por exemplo, agora a Portugal e outros países. Quase toda a gente sentiu a obrigação que tinha que fazer um post a dizer que eles estavam a fazer isso. Eu vi isso, eu não tive que fazer um post a dizer que eles estavam a fazer isso, boa. Mas alguém fez, só que a questão foi, puxa aí 10 likes porque 10 pessoas fizeram o mesmo post, enquanto já tinha visto em vários outros canais, etc. E portanto, acho que há um bocadinho essa pressão de, para quem quer ser visto, tem que acompanhar quase todas as histórias e voltar a publicar quase como se fosse a notícia dessa pessoa. Isso. Uma das coisas, por exemplo, quando na altura, e eu já te segui, já tinha visto algumas das entrevistas que tinhas feito, foi exatamente que achei um conteúdo mega original, muito informal e muito mais o tipo de, às vezes, mídia que nós precisamos de ver pessoas como elas são, sentadas à vontade a falar sobre as carreiras, as vidas e o que é que pensam, do que ter que ser um formato em que uma pessoa já tenha ali tudo preparado e, portanto, já é mais um ensaio do que tanto uma conversa. O grande problema que há é lá está, é um bocado aquela corrida à notícia, não é? Porque depois o digital convém acelerar essa parte toda, quer em termos pessoais, em termos de negócios e etc. O facto de, se calhar, ter que fazer mais um check ou outro check e ter esse tempo todo, entretanto, alguém já foi corajoso o suficiente para com meia notícia já fazer daquilo notícia e depois, se calhar, e confirmar ou não depois. Acho que isso é que foi uma pressão enorme até sobre os vários mídias e depois deve ser desde o jornalista até o resto da empresa e, como muitas vezes, também sentimos em cada empresa pressões em tempos diferentes, seja para fazer um release de um produto porque os consumidores se calhar têm mais pressão para comprar naquela altura ou todos nós temos pressões diferentes nos trabalhos e acho que em termos da parte do jornalismo é um bocadinho essa parte de, se não fizer, quase certeza que vai haver alguém que faz. Agora, se toda a gente tem que ter essa questão de ser o primeiro para chegar lá, acho que é isso que vai-se começar a ver mais mídias específicos, quase, ou mais nichos ou qualquer coisa assim, a ter um público mais leal porque, de certeza, que quando aparece ali uma notícia já foi propriamente revista, os dados foram propriamente checados, etc. E acho que cada vez mais se vai ver esse tipo de coisa. Eu vi no outro dia, por exemplo, se não me engano, fizeste uma entrevista com o Épenas Fumaça, com o pessoal de lá. E eles, vou dizer, algumas das pessoas de lá, até, se bem me lembro, algumas das pessoas de lá eram de Miraflores também, pronto, estou onde a sou, e acho que a parte interessante foi onde lá está, tipo, acho interessante que se começarem a surgir esse tipo de iniciativas à parte é que são pessoas que se dedicam mesmo a tentar ser um bocadinho, preferir se calhar produzir menos conteúdo, mas conteúdo maior, com muito mais qualidade e muito mais in-depth do que é necessário. Agora, se é possível nisto, num jornal dos grandes ou num canal de televisão dos grandes, como é óbvio que não, muitas vezes, não é? Há pressão para criar conteúdo e há pressão para entregar conteúdo todos os dias. Agora, se por outro lado a pressão também está muito mais nos grandes, sim, em parte, não é? Porque é os que têm um beats muito maior e a verdade é o impacto que tem de uma notícia que depois possa ser desmentida mais à frente. Até ser desmentida, entretanto, as pessoas já fizeram os juízes de valor que tinham que fazer, já toda a gente foi para diferentes canais de social media fins e, portanto, voltar atrás já se perdeu o momento. A pessoa nunca vai ficar no mesmo pé de igualdade do que se a notícia não tivesse ido para o ar, por exemplo. Eu acho que sim, assim, em teoria, e já dizia o meu avô antigamente que ninguém devia receber mais do que o Presidente da República, não é? Aqueles tempos antigos, mesmo antigos, antigos, que supostamente havia ali um cap, tipo, de a tua maior figura do país, supostamente essa é a pessoa que mais trabalhava no sentido do país e mais ninguém, teoricamente, faria mais dinheiro. Mas acho que, é assim, eu acho que há uma concentração de riqueza ridícula, completamente. E depois, o que mais entristeça às vezes é, por exemplo, eu acho que ninguém fica tão mal, olha tão mal para um Bill Gates, por exemplo, porque depois a verdade é que o que se faz com o dinheiro e a filantropia toda que está por trás e o investimento tanto, os bilhões que já foram para várias causas, aí quase desculpamos um bocado esse caso. Por um lado, tudo o que é entrepreneurs em teoria também não poderiam falar mal porque, de uma forma ou outra, gostariam de se tornar um desses grandes gigantes mundiais, não é? Se aches mal a concentração total desse dinheiro? Acho, porque a santa altura já é um ponto de vista que uma pessoa já pode fazer tudo o que quer. Se, por exemplo, o Warren Buffett tem uma questão que era… ele tem uma pledge, não me lembro como é que se chama o nome da pledge que ele tem, juntamente com vários bilionários que vão doar tipo 90% ou 99% da futura deles. Por um lado acho fantástico, por outro lado acho que é um bocadinho triste que seja só quando houver então a fortuna para passar. Neste momento já há 300 mil iniciativas em que se pode investir, muita coisa boa para Cancer Research, várias researches que existem, em que se pode investir em tanta coisa que acho triste um bocadinho dar a considerar que quando for para passar a fortuna, quando é um bocadinho um dia, estes bilhões todos vão ser investidos. Há parte que já pode ser investida. O Bezos teve vários casos um bocadinho mais tristes, por exemplo, também, quando foi aos fogos na Austrália, deram meio milhão de dólares australianos que nem foi da conta pessoal dele, foi através da Amazon, portanto é um bocadinho, é uma contribuição um bocadinho quase falsa, não é? Acaba por descredibilizar um bocadinho nesse aspecto. E acho que essas contribuições todas às vezes eles podiam, podia haver claramente maior envolvimento. Agora, muitas vezes, se calhar até há. Hoje vi uma notícia muito random que o Sergey Brin, da Google, tem uma caridade que ele é o único doador, donor doador, é o único contribuidor para essa caridade e o que eles fazem é mandam equipas de antigos fuzileiros e afins para zonas de desastres globais, seja os fogos na Austrália, etc., para ajudar e eles basicamente estão através daquela caridade e está tudo pago pelo Sergey Brin e nunca ninguém ouviu falar daquilo. Portanto, às vezes se calhar há muito desenvolvimento aí também, mais escondido, espero eu que haja ainda mais casos desses. Esse foi um que eu li hoje que nunca tinha ouvido falar. E acho que há mais exemplos, acho que o CEO da Netflix também está a investir numa parte para as escolas, que também está a comprar um terreno gigante nos Estados Unidos e está a fazer escolas lá e tudo. Acho que há aqui e ali bons exemplos. A ver essas concentrações globais de dinheiro, acho que não faz sentido também chegar a tanto, mas que também lá está. Mas hoje em dia também mostra um bocado que os negócios também chegam à escala global, portanto também a verdade é normal que aconteça muito mais hoje em dia do que se calhar antigamente que não conseguíamos chegar a esta escala como se chega hoje em dia. O que se fala, pelo menos sempre que eu li nos Estados Unidos e quando foi mais a parte do Zuckerberg e também eu seguia muito cryptocurrencies e aí era muito relacionado com cryptocurrencies, é que lá está. É mais o trabalhar em conjunto logo desde o início e se cada país ou se regionalmente ou mundialmente há união quase para criar uma task force que está a trabalhar diretamente com a indústria logo desde o início ou desde cedo, a tentar acompanhar a indústria e tentar regular de alguma forma para garantir que não há, lá está. Acho que cryptocurrencies, por exemplo, foi um bom exemplo. De um momento para o outro havia todos os dias 30 mil moedas novas e eram 30 mil esquemas diferentes a acontecerem e muitas pessoas a fazerem muito dinheiro e a perder muito dinheiro por outro lado. E essa parte de tentar ser logo do início, acho que vai ser para haver um lagzinho até conseguir que entre algum tipo de regulação nos novos mercados ou basta o mercado alterar um bocadinho como todos os mercados estão a alterar de uma forma ou outra e já a legislação já não está de acordo com o que deve ser, mas pelo menos que haja task force, seja por indústria, seja com especialização também, trabalhar em lado a lado com especialistas das áreas para tentar acompanhar ao máximo o que seja e adaptar ao máximo o que rapidamente eu consiga. Andar à frente vai ser impossível. Ficar para trás é fácil, porque também basta os tentar quase certeza e como se vê em tudo, quer muitas empresas, quer na parte legal, em parte financeira, etc. Há muita coisa que está tanto a usar sistemas muito antigos, muito legacy systems que nunca vão conseguir acompanhar e essa parte tem que mudar, essa parte de infraestrutura tem que mudar e por outro lado o tipo de skill set que as pessoas têm também tem que mudar, só mudando essas duas é que dá para tentar acompanhar minimamente as mudanças todas que estão a acontecer. Agora, como é que isso está a ser feito? Teoricamente, sinceramente, desconheço bastante a parte legal de como é que os vários países estão a tentar e acho que depois também há o problema de cada vez mais, o facto de termos a União Europeia nesse caso até é bom, porque pelo menos há alguma uniformidade, seja GDPR e afins, mas depois fazer uma questão à escala global, acho que depois a partir daí se entra por 30 mil problemas e onde é que as empresas estão registradas, neste caso a utilizar dados europeus o GDPR e cobre melhor, mas para outras empresas no estrangeiro acho que os nossos dados muitas vezes andam por lados, não deviam todo e vão a muitos lados também não deviam, mas isso acho que também, sinceramente, acho que não vai deixar de acontecer mesmo que haja uma simpulação e afins, porque vai haver sempre desculpas, ainda agora com o Facebook e com o Twitter havia uma questão de estar por, acho que estavam a falar de mudar a lei, porque havia muita questão de como é que eles devem regular o tipo de post que há, como é que eles fazem essa regulação, houve um caso que acho que houve uma, basicamente um social experiment, que alguém criou uma conta, a única coisa que fazia com a conta, acho que era um Facebook, que fazia um repost de exatamente o mesmo conteúdo que o Trump e eles foram bloqueados passado, acho que nem um mês de atividade e essa parte é interessante, mas o Trump não é, por um lado, e lá está, se bloquear ser o Trump, como é que é? Entrava logo 30 mil órgãos de legislação a dizer que não se pode bloquear um presidente do país, o freedom of speech como é que é, por um lado, essa parte de legislação é que eu acho que aí entra em barreiras que aquilo é um espaço privado, mas acaba por ser público e aí, boa sorte, não percebo como é que vai ser feito em termos direito. Pois não sei se às vezes é quase a indústria a tentar contar uma história bonita ou não, muitas vezes, pelo menos o que eu leio é que, sim, sim, por um lado tiramos trabalhos, mas por outro lado criam-se novos trabalhos porque interagem com as máquinas, interagem com novos sistemas, também vão precisar pessoas, quer seja para manutenção, quer seja muito para treino dessas próprias máquinas, desses próprios sistemas. Eu fui o Web Summit, pronto, não foi claramente, não sei se vai ser deste ano, não é, mas o ano passado, se não me engano, quando estava no Web Summit eu vi uma toca, acho que era de alguém, de Google, que estava a falar sobre Machine Learning, Artificial Intelligence, etc. E uma das coisas interessantes que dizia era, pá, temos benefício em termos de linhas de código, em termos do código, da programação toda, toda essa parte é ótima e pode-se reduzir imenso, uma data de lixo, uma data de conteúdo que há ali, de lógicas que se cortam e que se faz tudo muito mais, de uma forma mais simplificada. E por outro lado, meter muito mais responsabilidades a ver Machine Learning e afins, de como é que se ensinam essas máquinas, quais é que são as guidelines que se dão e como é que são esses ensinamentos. E essa parte aí era mega crítica, eles iam, essa parte aí, sem a parte humana, sem a perspectiva humana de guidelines que se dão, correções que se possam fazer e boundaries que se põem, a barreira se põe, é crítico e é muito mais importante, se calhar do que nós pensamos, que não é só pôr a máquina a correr, com a sorte, eu fiz a minha parte e então aí já não sou necessário. Eu acho que vê-se em várias áreas, por exemplo, até na parte de fábricas e afins, assim, há armazéns que é completamente só máquinas. Agora, há outros armazéns, por exemplo, há uma mistura de máquinas com pessoas. A Boston Dynamics, aquela dos robôs, do cão-robô e desses robôs todos espetaculares, já dão mortais e já fazem tudo e mais alguma coisa, eles até têm o conceito agora de finalmente começarem a utilizar os cães-robôs que eles têm para estar a ajudar a levar carga nas obras, por exemplo. E lá está, e é uma parte interessante, se calhar na parte das obras, há parte que não vão conseguir fazer, parte mais de precisão, alguma coisa qualquer que seja mais específica, mas a parte de carregar peso, se calhar, não faz sentido, alguém está a destruir completamente as costas e a parte da saúde que tem para fazer esse trabalho, uma máquina pode fazer. Agora, se vai ser assim com todos os trabalhos, não, e a verdade é que está a alterar em todo lado. Vejo amigos em áreas de finanças a terem que aprender a programar e muitas vezes há algoritmos e coisas que já fazem completamente o que eles faziam, não é? Não precisam estar à frente do computador eles a fazerem e a ver qual é que é a trade que têm de fazer. Ou a carregar num botão, o máximo tem que carregar num botão só para confirmar a trade, para garantir que não houve limblitos qualquer e do momento para o outro não vai haver uma transação grande mal feita. Mas é mais essa parte de adicionar alguma componente humana, uma parte que a máquina pode fazer. Se acha que vamos perder todos os trabalhos, etc., acho que não. Se acha que é assustador, especialmente na parte criativa, sim, porque estava a dizer a parte notícia, já houve também exemplos de compor música, desenhar quadros, já houve 30 mil exemplos diferentes e isso já é assustador, porque teoricamente o grande bastão que nós usamos de defesa é a parte criativa, que isso aí não, isso aí nós é que temos, humanos é que temos e, portanto, agora, quanto é que a parte criativa já é, se um sistema conseguir ingerir informação de anos e anos, centenas de anos de experiência, consegue recriar, misturando isso tudo, recriar uma coisa que uma pessoa teórica criativamente faria, já é bastante questionável, não é? E aí é que então já começa a ser uma história diferente. Acho que medo é mais por essa área e medo é que trabalhos é que são afetados primeiros ou não e quem é que vai ficar um bocado na luta mais ou não. Mas acho que vai haver criação de outros trabalhos. A questão é, lá está, volto a dizer, portanto, é quão fácil e como é que estamos a ensinar todas as gerações a adaptar-se a novos trabalhos e rapidamente conseguem converter de um trabalho para o outro, porque acho que talvez já não vai ser mudar da empresa, mas vai ser literalmente mudar parte do skill set e parte do trabalho é que vai ter que mudar de X em X anos em vez de ser mudar da empresa só. Uma das coisas que falamos sempre, lá está, estereotipando, como é óbvio, mas muito que falamos muito entre os portugueses fora, todos nós queremos voltar a casa à certa altura, os que voltam mais cedo muitas vezes é ou uma oportunidade muito específica ou então muitas vezes mais por razões familiares, está próximos da família, etc. Porque a questão que eu acho que nós temos muito portugueses a ver em Portugal, muitas vezes é, somos demasiado humildes em algumas coisas, portanto, acabamos por não, se fizermos uma coisa boa, quase parece que temos medo de estar a dizer que fizemos uma coisa boa, porque depois então já parecemos muito convencidos e acabamos por não, muitas vezes, não saber vender, quer em Portugal, quer fora, por causa disso e acabar por quase resguardar-nos um bocadinho, enquanto noutros países é muito mais natural, se uma pessoa fez bem, diz que fez bem, se uma pessoa fez mal, admito também rapidamente que fez mal. Outra perspectiva também que eu acho é, por exemplo, a abertura que temos também por falar de trabalho, por falar de salários, falar disso tudo. Eu vi em Londres, eu entrei os meus amigos e afins, todos nós falávamos abertamente sobre os nossos salários, sobre o que é que subíamos, sobre o que é que eram as nossas ambições e afins. E acho que isso, por um lado, também punha uma pressão nas empresas completamente diferente, porque nessa perspectiva, todas as pessoas sabiam que tinham negociado, se calhar mal tinham entrado e estavam muito mais baixos da outra pessoa, ou então tinham negociado muito bem, estavam muito felizes e depois lá está, mas como partilhávamos todos, as empresas também sabiam que também não podiam se calhar jogar tanto com isso às vezes, e só nesse aspecto da mentalidade também era diferente. Por outro lado, a perspectiva de mercado também é um bocadinho, eu quando cheguei a Inglaterra sabia que candidatando numa empresa, se falhasse aquela oportunidade, não era todo o fim do mundo, porque havia mais de 300 mil oportunidades espetaculares, e portanto eu às vezes podia mudar a luz, se calhar, de arriscar e mandar um número muito mais alto do que achava, para ver se dava, e literalmente o típico de tirar o barro à parede e ver se dava. E aí acho que é muito, essa parte da confiança foi ter lata literalmente, acho que às vezes é uma coisa que em Portugal conseguimos ter em relações pessoais, mas não tanto em relações profissionais, e porque também, lá está, somos muito hierárquicos, e essa parte da hierarquia raramente talvez teríamos, na grande maioria das empresas, e acho que está a mudar também, pouco a pouco, mas temos aquele à vontade para falar com um cargo mais senior, ou dois cargos acima, e dizer o que é que realmente pensamos e propor uma ideia nossa. Eu quando cheguei a Londres, já não era, na altura já não era estagiário, mas eu lembro-me que nós íamos literalmente beber um copo a seguir ao trabalho, na consultora, desde o partner até ao estagiário, e todos nós, entre nós estávamos a falar, e não era a loucura de um partner vem connosco, era basicamente, vamos todos colegas, diferentes solidariedades, claro que as pessoas queriam estar mais próximas para aprender, por aquela parte de entusiasmadas, perceber o que é que é, estar naquele cargo e já ser tão experiente, mas não era aquela questão de quase, é uma distância, uma realidade que eu não consigo imaginar, e não é só naquela festa da empresa duas vezes por ano, que é muitas vezes o que eu vejo um bocadinho. Por outro lado, acho que nós às vezes não valorizamos o nosso sentido do desenrasca, porque a questão de nós o desenrascar, eu acho que nós em Portugal usamos o desenrasca, para ser o desenrasca quase como aquela um bocadinho, quase como uma forma negativa de, ah, deixei até a última e desenrasquei ali uma coisa e conseguimos safar. Eu acho que o nosso espírito do desenrasca português é muito bom, porque muitas vezes conseguimos encontrar soluções sobre versão, etc., muito melhor do que em alguns outros países. Em Inglaterra eu trabalhei com pessoas um pouco de todo o mundo e eu via muitas vezes isso. Havia pessoas que precisavam ter tudo muito mais estruturado e nós muito mais vezes na ambiguidade, portugueses conseguem lidar muito melhor com essa ambiguidade e fazer alguma coisa disso do que se calhar outras nacionalidades. Lá está estereotipando, mas muitas outras nacionalidades conseguem a fazer. E isso acho que é várias perspectivas. A questão de abertura, a questão de hierarquia, cortar um bocadinho as hierarquias, a questão do desenrasca num ponto de vista positivo e a questão do lata no sentido de se temos que nos saber vender, acho que são aspectos que realmente devíamos olhar melhor em Portugal. Em termos empresariais, acho que lá está, a parte das hierarquias e a parte processual eu noto imenso. Eu tive, por exemplo, quando trabalhei fora, às vezes até tive projetos em que trabalhava para o mundo inteiro e um dos países era Portugal. E notava que as calls às vezes demoravam um bocadinho mais tempo. Eu falava com os nórdicos, a minha call era 30 minutos, eu ao minuto 28 estava a fechar com o next steps, 29, 30 estava a acabar e saltava aos 4 nórdicos em duas horas certinho. Passava para Portugal e às vezes se calhar já demorava um bocadinho mais tempo, já não era a mesma coisa, já demorava se calhar de uma call de meia hora, terminau-se 45 minutos um bocadinho. Por um lado é bom, porque por um lado construía relações muito mais próximas das pessoas se calhar. Mas por outro lado, quando era preciso ser on time e não haver cá mais conversas, nem sempre era possível e acho que os processos que temos nas empresas muitas vezes não estão alinhados com isso. Espero eu que melhorei agora com a parte de trabalhar remote, das pessoas melhorem um bocadinho, porque também lá está, se não aparecer na call a pessoa também já vai fazer outra coisa, enquanto ali há um bocadinho que vai, às vezes vamos buscar o nosso café, vamos para a sala, esperamos um bocadinho, mas acho que tirando uma pessoa desse ambiente nós conseguimos por vezes, e pelo menos é a minha opinião, lá está, embora Portugal, e daí conta connosco também foi muito o espírito imigrante a querer ajudar de volta à casa. É muito aquela coisa de quando saímos desse ambiente nós acho que somos trabalhadores excepcionais, trabalhamos se calhar muito mais duro do que se calhar outras pessoas, e acho que somos espetaculares e acho que é por isso que há tantos casos também de portugueses a ir lá fora e de sermos mega valorizados, e também de sermos mega valorizados a trabalhar em Portugal e ter empresas a investir em Portugal neste momento. Mas dentro do ambiente que às vezes existe nas empresas, acho que ainda precisa de processualmente ainda melhorar muito, para também permitir que as pessoas trabalhem melhor. Da parte digital, desculpa estou-me a alongar um bocadinho, mas da parte digital acho que já se vê muitos bons casos, e acho que é ótimo ver startups que realmente estão a pegar nisto, ver empresas que também estão a tentar esforçar para alterar, agora só esperem que por um lado também não estejamos a perder muito bom talento e às vezes empresas que veem em Portugal como recursos um bocadinho mais baratos, e é só esse às vezes um bocadinho medo que eu tenho. Ao ver, porque lá está, é ótimo trabalhar para grandes empresas, mesmo que seja em Portugal, no estrangeiro que seja, mas às vezes se calhar há pessoas que se calhar em vez de um salário em Portugal de mil, dois mil, etc., a fazer exatamente o mesmo em Inglaterra ou em outro país, conseguiam triplicar, quadriplicar, e não só porque o país é mais caro, mas também em termos de qualidade de vida. E aí é que às vezes vem as diferenças do mesmo cargo em diferentes países, Portugal versus outros, faz muita diferença. E não é por falta de cabeça dos portugueses de todo, muito pelo contrário, somos muito capazes, temos uma educação espetacular, às vezes acha como é que nos valorizamos também, e isso é que é muito importante.